Bom, hoje a Flora vai trazer pra gente a história de uma família maravilhosa. Mamas italianas. Mamas italianas. Eu adoro. Ah, eu também. Elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas, mas você já viu várias mamas da família na cozinha? Juntas nunca. Parece que elas estão se matando. É, verdade. Eu sei que minha família... É aquela coisa italiana. Mas é inesquecível, uma cena dessa... É. É pra vida, né? É pra vida. É pra vida. E ela vai ensinar a gente a fazer uma massa maravilhosa com o molho, que é o molho da família. Deixa eu ver, a Dona Maria Emília da Costa Pinto. Ai, o molho tradicional da família? É da família. Eu adoro. Tem polpetone? Esse molho não. Eu acho que esse não. Eu acho... Eu não sei se tem polpetone. A polpetone é uma delícia. A massa tem polvo, é essa, Cagli? Ah, essa massa acho que tem polvo. É verdade, a Flora falou. Mas tem que podia... Ô, Flora, você podia fazer depois a matéria com polpetone, tá? Doutor Roberto pediu e eu endoço. Me chama, hein? Me chama de novo, né? Eu quero polpetone. Doutor Roberto é delegado. Estamos gravando essa semana, tá? Fica tranquilo. Bom, vamos lá, Tiara? Vamos lá, Rodô? Hoje eu estou aqui na Vila Maria, em São Paulo, e eu vou mostrar pra vocês todos os segredos de uma receita de família. E quem vai ensinar pra gente é uma legítima mama italiana. A mama é tão jovem assim. Mama também. É nova geração. É a nova geração das mamas, é a nova geração que vem pra continuar os antigos ensinamentos. Sua família já tá aí? Já. Então vamos lá conhecer todo mundo? Vamos, vamos. Vamos lá. Ô, família. Gente, que casa arrumada. Olha quem eu trouxe pra ficar com a gente hoje. Oiê, vem aqui. Esse é o Carlos, meu marido. Esse é o Benyê. É o Benyê. Oi, Benyê. Esse é o Caio. Oi, seu filho. Milho, essa é a fã. Oi, prazer. Olha a família, olha. Nossa, é a minha. Milha. Sabia que era a Milha. Você falou que ela ia estar aqui. Sabia que era a Milha. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É verdade que pra ser italiano tem que comer massa todo dia ou não? Isso é história? É verdade. De preferência. Se comem todo dia? Todo dia massa? Se deixar. De quando tava brasileirado com arroz com feijão. Se deixar, é todo dia massa, é todo dia um molho, é todo dia um bom pão. É tudo ótimo. E essa receita que a gente vai fazer hoje? Eu quero saber se tá tudo aí pra gente botar a mão na massa. Tá tudo feito, tudo preparado com muito carinho, com muita recordação. Ah, então gente, vamos lá. Ah, eu quero conhecer a sua cozinha. Vamos? Vamos embora, vamos embora. Vamos pra parte boa da casa, né? Mama, como chama essa receita que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje nós vamos fazer um talharine. Talharine. Massa fresca, com molho ao sugo, só que ao invés da carne, é o polvo. É livre e polvo. Ah, e o seu nono fazia essa receita pra você? O nono veio da Itália, ele trabalhava no Návio de Guerra, né? Ele era cozinheiro. Pronto, não precisa falar mais nada. Não, já tá tudo explicado. Ele era cozinheiro, então ele gostava de fazer massa. Minha nona fazia massa muito bem. E ele elaborava os molhos, né? Tudo coisa forte. E ele gostava muito. Então vamos pôr a mão na massa aí, dona Emília. Agora... Então é um quilo de farinha. Tá. Dois ovos. Certo. O sal você já deixou na farinha, né? Sal, é. É uma colher de sal, eu já tinha posto na farinha. É uma colher de chopa de sal. Beleza. E a água é assim, você vai jogando conforme vai precisando. Tá. Quer que eu vou jogando ou você vai... Você vai jogando pra mim. Você vai mexendo. Tá amarrada. Ai, olha que lindo. Ai, que lindo que ficou. Isso tá nascendo, Talharia. Olha ela aqui, gente. Olha aqui. Ai, que delícia. Olha que lindo. Tá vendo? Agora eu quero saber. Depois desse processo, a gente já pode levar pra cozinhar? Pode. Ah, então já vamos preparar o molho pra gente... Vamos fazer tudo. O segredo do molho é o quê? Tomate, né? Tem que ser tomate. Tomate fresco. Tem que ser tomate maduro e bonito. Porque extrato de tomate, tomate pelado... Muda o gosto. Agora eu quero a cebolinha. Tá. Folhinhas de louro. Cebolinha. Ó. E tudo isso vai cozinhar junto. Então ela não precisa ficar muito murchinho. Tá. Tá? E a pasta de alho. Ah, tem bastante alho. Aí é só a polpa do tomate. Não tem... E deixa lá, ó. Você vai ferver. Aí o pessoal pergunta assim. Quantas horas fervendo um molho? Quantas? Quatro horas. Quatro horas? Quatro horas? Muito baixo. Baixinho. Você põe ele aqui e... Vai, que nem aqui. Aí eu ponho a água... Tá. E deixa ele aí, baixinho, com o fogo bem baixinho e vai fazer com as coisas. E o polvo, que horas entra? Quando o molho, o óleo subir... Tá. Já tá quase pronto. Você pega e joga o polvo. Vamos lá esperar as quatro horas pra fazer esse molho acabar? Ah, você tá com vão, tá? Tomar um suquinho, fazer alguma coisa? Vamos. Vamos fazer fofoca? Vamos fazer... Que simpática. Depois de quatro horas, vamos terminar o nosso molho? Menina, ó, já sei tudo da vida dela. Cada babado, já olhei a mão de foto, já tomamos café, eu já tô morrendo de fome. E o cheiro do molho tá mais ainda. Maravilhoso. Ó, então nós vamos terminar. Quatro horas de fogo, ferveu. O molho, ó, o segredinho tá aqui, ó. O óleo subiu. Perfeito. Subiu o óleo, ele tá pronto. Tá. Só acrescentar temperinhos. Tá, um temperinho pronto, da sua preferência. O que você preferir. Cuidado só com o sal, tá? Que depois você vai precisar ver se o sal tá bom. Nessa hora, o que você vai fazer? Você vai colocar o polvo. Ah, é micro polvinho. Se você não tem pressa, você fica deixando esse molho. Tá. Cozinhar. Agora, se você tem pressa, o polvo solta água. Olha, tá se mexendo, tá vendo? O polvo solta água, tá? Você pode, e tá com pressa, você passa ele pra panela de pressão. Quanto tempo? De 20 minutos, no máximo. Porque aí ele vai rápido. Porque o molho já tá pronto. Então vamos fazer isso? Bora. Vamos pôr na panela de pressão? Você vai tomar fome. Vamos embora, então. Não pode ficar duro. É, faz tudo bem. Acho que é. Tudo pronto, dona mama? Vamos embora, saborear esse macarrão. Bora. Agora só vamos. O molho tá prontinho. Subiu o azeite, sinal que o molho está pronto. É uma das coisas que a gente sabe se o molho tá pronto. Macarrão cozidinho, bonitinho. Perfeito. Agora vamos lá. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Para, amor. Você tava falando dos seus nonos, da sua nona. Você tem alguma memória, assim, de infância? Alguma coisa assim inesquecível? Tirando isso daqui, né, que eu já... É carro-chefe. Foi assim. Meu avô, quando ele faleceu, eu tinha numa faixa de 5, 6 anos de idade. E minha avó veio morar com a gente, em casa, tá? Mas é aquilo que fala, a recordação dela, fazendo comida, batendo a massa na pia, para mostrar que a massa já estava no ponto certo, fazendo recheio de torta, mas tudo comida tradicional. A linguagem do amor dela era essa. Aí, ela costumava falar, Drei Titine Vini. Quer dizer, atrás de mim você vai vir. Ai, meu Deus. E aqui tô eu, né? Olha, eu quero dizer que foi um prazer passar o dia aqui com vocês. E é uma casa legítima, de uma mama italiana. Aqui tem conversa alta, tem comida boa, tem muito afeto, muita união. E agora tem essa receita pronta aqui. Eu posso me servir? Ou tem alguma tradição antes? Avante palestra! Ah, não! Vai palestra! Vai palestra! Menina, eu fiquei aguando com esse macarrão, e eu fiquei parada ali com esse povo, o povo olhando pra mim, e nada de eu comer? Nossa! Que família linda essa! Gente, como eles são unidos, e tudo envolve a cozinha, e eles receberam... Nossa, me receberam tão bem lá. Você disse que uma parte é italiana, e tem uma parte ali que é portuguesa. É, uma parte dela que é portuguesa. Então, eles falam, eles abrazam. Parece que a gente foi criado tudo lá da cachoeira. Fala todo mundo alto, parece que estamos se matando, né? É. A minha família é assim também. Bom, eu vou lá provar. Ai, eu sempre acho que esse aqui é um que eu tenho em casa, que tem rima, eu falo assim, esse é no tapa. Ó, eu trouxe pra... Menina, olha a porção generosa aqui. Isso aqui é uma porção? É. E ela arrasa, arrasa. Ai, esse polvinho aqui, gente... É, e lá eles falam que é um polvo por pessoa. Eu não vou pegar outro pra mim, não. Eu vou montar pro Dr. Roberto. O Alex... Capricho. O Alex eu vou deixar sem polvo, tá, Alex? Obrigado. O polvo dele eu como... Posso comer o polvo. Sabe que a gente viajou pra Bariloche, a gente foi num restaurante que tinha micropolvos. Micropolvos. Eu comi todos os dele porque ele não gostava. Ai, pera, deixa eu pegar esse polvo. Ai, então você se deu bem. Eu, de novo, me dei bem. Uma ótima companhia pra levar pra comer frutos do mar. Você come a parte dele. Eu como. Eu vou levar sempre ele comigo. Deixa eu pegar um pra mim. Leva pra ele pra mim, por favor. Eu vou cortar, não é a massa não, viu, Maria Emília? Senão eles me marcam. É. É só cortar o polvo. Ai, olha isso. Ele tá suculento, esse polvo, menina. Olha a textura desse talharim. Deixa eu ver. Eu não vou cortar, fazer só assim. Eu tô de branco. Sabe que o branco chama o molho, né? Ah, com certeza. Obrigado, gata. Gente do céu, que delícia. Que delícia. Só que olha o cheirinho aqui. Olha o cheiro que tá aqui. Olha o cheiro, né? Claro. Mas, gente do céu, que molho bom. Ai, eu vou comer com você, que eu tenho direito a um polvo aqui. Você sabe que eu não imaginava, nunca tinham me falado, pelo menos, que pra gente saber o ponto do molho, tem que subir o azeite. Você viu que dica boa? Você sabia disso? Não, e olha que eu já fiz molho, hein? Eu também não sabia, não. E ela falou, o segredo da cozinha é ter paciência. É. É o que falta pra gente. É. Não é bom demais, doutor Roberto? Muito bom. Gostou, Alé? Incrível, Cátia. Flora arrasou, hein? Massinha fresca. Mas o molho, gente, não fica ácido. Ele fica muito saboroso. Polvo no ponto. Não é bom demais? O polvo tá no ponto também. Saboroso. Uma delícia. Olha, pra você que não almoçou, doutor Roberto não almoçou. Ah, então aproveita. Então aproveita o pratinho gostoso, porque esse daqui tá valendo a pena, viu? Obrigada, meu Flora. Obrigada. Pessoal que quiser te seguir nas redes sociais, arroba chefeflora. Vai lá, que tem mil receitinhas também. Até já, Bela. Mas não parou a combilança não, viu? Maravilhoso. O Roberto, o Alex, agora vamos fazer dois. Né?